A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o SEBRAE Acre, realizou na tarde desta terça-feira uma oficina do programa Inova Amazônia 2021, que visa fortalecer a bioeconomia e fomentar o crescimento econômico e sustentável. Com metodologia de inovação aberta, o evento ocorreu no auditório do SEBRAE, localizado na Avenida Ceará. Os estagiários da Prefeitura de Rio Branco foram convidados a participar da oficina através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por intermédio da Diretoria de Direitos Humanos, em conjunto com o Departamento de Políticas para a Juventude. O SEBRAE vai acolher essa ideia e vai capacitar esse jovem. Então, isso é produzir para empregar. Então, é bem de acordo com a ideia, com o projeto de gestão do nosso prefeito João Bocalon e a nossa secretária Marfisa. E a gente só tem aqui a agradecer ao SEBRAE. O edital para inscrição foi aberto no dia 14 e se encerra no próximo dia 28 e funciona em forma de consórcio para os estados Acre e Rondônia. São 50 vagas para cada unidade federada, com bolsas voltadas para o empreendedorismo na Amazônia Legal, visando a promoção do desenvolvimento territorial, uma oportunidade importante para quem tem uma ideia ou um negócio inovador em bioeconomia. É uma experiência única. Na condição de estagiária, estar nesse evento Inova Amazônia e estar num local onde a Amazônia é cheia de biodiversidade e você poder expor as suas ideias, bioeconomia, no que pensar na área da agricultura, na área da urbanização. Então, são muitas ideias e você poder participar na coletividade com diversas pessoas, com diversas mentes pensantes, é uma experiência muito rica. O consultor do Sebrae Acre, Wander Nicasio, comentou como os participantes podem alcançar o próximo nível do programa de aceleração e apoio financeiro para acelerar sua ideia ou negócio. O Inova Amazônia é um programa do Sebrae Nacional, ele tem como objetivo fomentar novas ideias, ideias inovadoras que trabalhem bioeconomia e sustentabilidade, com um modelo de negócio startup, ou seja, eu tenho um negócio inovador com esse formato de startup. E a prefeitura entrou na parceria agora porque eles estão trazendo esse material humano, né? Então, assim, quem está aqui hoje são todos os estagiários que a prefeitura tem hoje e eles estão proporcionando que esses estagiários conheçam o que é o projeto e a gente vai fazer uma oficina com eles agora, do como eles modelam o negócio e como é que eles podem pensar numa ideia para escrever nesse edital. Ao se inscrever no programa Inova Amazônia, você concorre a mentorias e uma bolsa de até 72 mil reais para desenvolver todo o seu potencial inovador. E se você já tem uma ideia inovadora ou é um pesquisador, tem uma startup ou empresa com um produto, processo ou serviço de bioeconomia, essa é a hora de avançar. Avalia o gestor de inovação Jorge Freitas. A startup nada mais é do que um modelo de negócio, né? Que ele pode ser replicável e escalável. Quando a gente fala de replicável, é que com a mesma estrutura eu consigo replicar ele em qualquer lugar do país ou do mundo. E escalável é que com a mesma estrutura eu consigo atender vários clientes da mesma forma.